Ah, meu Deus do céu, hein? A gente ficava de tatuagem uns três dias, estando o número de sapatos e tudo. Mais ou menos isso, né? Tá louco? E você toma uma sapatada bem tomada. Ivete Sangalo radicaliza. Caliza. E aparece totalmente loira. É! Vocês já imaginaram a Ivete loira? Esquisito. É, porque ela é morena, né? A nossa rainha do axé, a Viveta, apareceu completamente loira numa foto do Instagram. Tava com um vestido vermelho, poderosa. Olha a foto, gente! Na verdade, ela não pintou cabelo, gente. O pessoal elogiou bastante. Mas isso é peruca, né? É um lace que fala, né? E aí, vocês sabem, né? Que no Brasil, a só... É lace que fala o nome da peruca. Vocês sabem que no Brasil, a sós é da Ivete Sangalo. Ah, meu Deus do céu! Faz parte da boicada. Badeia biscoiteira! Não? Badeia biscoiteira! A esposa da Ivete Sangalo, no Brasil... Não, né? Deixa ela falar sozinha, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vem, vem pra cá. Troca, vai! Vai, fala lá o que quer. É que não sou eu que falo. Muita gente me acha parecida com a Ivete. Não, não. Só que não. Só que não. Mas olha lá, eu entrei na onda. Vamos ver. Olha lá. Meu Deus! É! Parece a loira fantasma do banheiro da estação. Parece. Tem um maquinato. Parece. Vai terminar lá no cemitério de São Francisco. Cecília, eu te amo, mas essa foi uma foto da casa de caixão mesmo. Caramba! É foto de lápis nessa aí, Cissa. Vocês não gostaram? Meu Deus! Eu até puse um vestido vermelho. Jesus! Pra tirar foto. Cissa, quem é que falou, colocou na sua cabeça que você é sósia dela? Não? Não, não, não. A gente precisa saber de onde vem a mentira. Pra combater a mentira, entendeu? Eu não me lembro, mas já me falaram. Algumas pessoas. Algumas pessoas. É coisa do Jaço. É coisa do Jaço. O Jaço colocou na cabeça que você fica puxando. Ele puxa o saco dela e venda ela, porque ela compra essas ideias. Olha a cara. Não, tinha que ser a Ivete noida, né, gente? Não sei. É, tinha que comprar a canhão. Então pula. Pula essa. Pula essa. Não vou mais falar isso. Pronto. Chega. Não tem problema. Chega. Chega. Vamos mudar de assunto. Gente, vamos ser bem honestos? É. Não. Ficou esquisito, né? O quê? Eu ou oi, velho? As duas. As duas. Pode parar já. Então, você vê como a gente se parece. Olá, ô, tá gêmea? E ela insiste na aparecência. Cara, meu Deus. Ela insiste na aparecência. Não, mas a cor do bolo, o branco dos olhos é igual. Não, nada. Eles como estão fechados. Sim, olha lá. Dá pra ver. Meu Deus, Juditinho. Alguém tem que parar, sim, de vez em quando, né? Será que trocou a medicação? Acho que é trocou a medicação. É. É que cada ano troca, né? A medicação aumenta. É, não, é. Tem alguma coisa muito errada aí. A facotora é. A facotora é que tá... É você que convidou? Não. Então, beleza. Só pra saber. Não tem oi. Eu fiz teste pra estar aqui. Eu passei no teste. Foi comprado o teste? Eu fiz teste pra entrar. Vamos ver, vai. Vai. Vamos ver com quem a Cecília aparece aqui. Ah, cachoeira ela. Agora sim. A cara da Choyal. Aí sim. Se me disse que era a sela da Caliza. Eu ia dizer que sim.